E hoje a gente vai dar um off-tick É um novo jogo que eu estou trazendo aqui para o canal Então tipo, já vamos explodir o joinha Deixe um like Se inscreva no canal Se vocês quiserem encontrar uma saga desse jogo Deixem Hashtag eu quero que você traga a saga do jogo Então Sabendo que olha Aqui anda Aqui é um joguinho bem O que está vendo Olha isso O joguinho da onda 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 Olha isso O joguinho da onda 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 Acho que ganhamos já, né? Eita, buguei É, galera Mano, tá muito legal Que basta Ai, não dava não dar Ai, não consigo Ué Ué, mano O jogo travou, galera Mano Velho O jogo travou, galera Quando o jogo destravar Eu volto com vocês Galera, eu tive que reabrir o jogo Que tinha tentado muito Travou Completamente o jogo travou Então O jogo O nome do jogo é esse, galera Esse é o nome do jogo Vocês vão estar baixando Ou, vocês vão estar Vendo esse jogo Que Arte Que eu baixei E é muito legal Amendo muito Olha isso, velho Mano O jogo tá travando geral, galera Tô falando pra mim Eu ganhei Vendo ali Tocar na espada E upgrade Deixa eu subir, velho Eu vou pegar sete Tô ficando bravo Ah, eu ganhei uma habilidade nova Eu ganhei uma habilidade nova galera Aqui ó, pronto, luta Velho, tá muito legal Tipo, vocês não tem ideia Esse jogo é bem melhor do que o Shadow Fight 3 Nossa, tá travando muito galera Ah, eu vou usar o que eu aprendi Entrei na noite Nossa Corre, corre, corre Ah, eu buguei Galera, o jogo travou velho Fui mal galera Mano Eita, tem outra Merda, merda Pula, pula Eu tenho que matar esses Os orelhinhos aqui Os meninos na arena Não, é a calça Que bosta Não estou fazendo nada Cala a boca Deixa eu contar galera Isso era minha vida Olha isso velho Aranha mutante É aranha mutante É impressioninha galera Isso aqui é aranha mutante Agora que isso aqui não vai dar pra comer Pronto galera, ganham Ufa Mano Mano Velho que jogo é esse? O jogo mais Mais da hora que eu já vi O que é isso? É um lobo É um lobo agora Galera, nós somos O da hora é esse Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E fui Fui